Joelson, nós estamos agora na Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Norte de Terezina para falarmos de um assunto grave, principalmente para os moradores da Zona Norte de Terezina. Joelson, é que a maioria das avenidas da região, que principalmente que dão acesso aos bairros Santa Maria da Codipe, Monte Verde, Parque Brasil, estão intrafegáveis. Ou pela questão dos buracos, pelo período chuvoso, ou pela questão da idade da malha viária. Você acompanha aí algumas imagens da situação dessas avenidas. A situação é pior na Avenida Josué Moura Santos, que liga a Avenida Potir, a Zona Leste, e também a própria Avenida Potir, que nesse momento está sendo duplicada. Nós temos um vídeo para mostrar para vocês que estão em casa de um veículo que ficou atolado na Avenida Potir por causa do intenso período chuvoso, e esse é um problema que se repete. Na Avenida Potir, por exemplo, Joelson, o investimento até agora já foi de 10 milhões de reais. Essa obra começou no ano de 2013 e até agora não foi concluída. E você que está em casa acompanha como é difícil a vida de quem mora ali na região da Grande Santa Maria da Codipe, que hoje é uma das regiões mais populosas da cidade. A Avenida Josué Moura Santos, Joelson, para a Prefeitura de Teresina, na Zona Norte, é considerada a mais preocupante. Você vê aí agora a imagem do carro atolado, e nenhum motorista merece passar por isso. Eu converso a partir de agora com o Superintendente Executivo da SDU Centro Norte, Dr. Ângelo Cavalcante. Dr. Ângelo, boa tarde. Como é que a Prefeitura pretende resolver esse problema? Boa tarde. Bom, realmente é uma situação que não é boa por conta da dificuldade de trânsito para as pessoas que precisam se deslocar para aquela região. Mas a Prefeitura já deu início às obras, inclusive, da Avenida Josué Moura Santos, que é uma das importantes avenidas que fazem a ligação da Zona Norte à Zona Leste da cidade. A gente pôde perceber aí nas imagens que foram apresentadas no vídeo que as obras já estão sendo executadas. Agora, infelizmente, nós estamos no meio de um período de inverno, com chuvas para os serviços de terraplenagem, realmente causam muito transtorno, porque você retira a parte da pavimentação e deixa o material, a terra exposta, e com isso você tem problema de lama e pode ocasionar esse tipo de problema de atolamento de veículos. Falando exatamente da Avenida Poti, ainda há o problema relacionado à desapropriação dos imóveis, por isso que a obra não é concluída? Sim, nós temos enfrentado alguns problemas com relação à desapropriação, mas estamos superando. Esta semana nós já tivemos uma reunião com a Associação de Moradores ali da região do Santa Maria das Vassouras, mas estamos contornando, eles já estão praticamente fechadas a mudança deles, porque alguns vão impactar em boa parte das suas residências, eles vão ter que mudar de lugar, e esse era um entrave maior. Esse a gente já está superando e acredito que nos próximos dias a gente tenha isso resolvido para liberar a frente e conseguir avançar mais com a obra de forma mais rápida. O superintendente, quem mora naquela região reclama principalmente durante a noite, é que há buracos e falta iluminação. Não há como agilizar o andamento dessa obra nesse momento? Bom, a iluminação a gente já fez parte, é importante a gente deixar claro que a obra como um todo são quase 5,3 quilômetros, quase 5,4 quilômetros de extensão da Avenida Putir. Hoje está concluída a pavimentação de quase 4 quilômetros, ou pouco mais de 4 quilômetros. Nessa extensão toda já está iluminada, com a iluminação nova, de como vai ficar. Então, essa outra parte que a gente está começando agora a trabalhar na execução dos dispositivos de drenagem, que são os bueiros, e logo mais a gente vai estar dando início também ao serviço de terraplenagem e duplicação, aí sim a gente vai entrar com a iluminação nova. A grande reclamação da população é porque você vem no primeiro trecho da Avenida, que está com a iluminação nova, já definitiva, e quando você chega no trecho que ainda não foi trabalhado, que ainda continua com a iluminação antiga, não é que esteja tudo escuro, é porque a iluminação é bem inferior e você tem uma sensação de que esteja escuro. Mas existe a iluminação, a antiga, que realmente não é eficiente, mas a gente está trabalhando para concluir a obra e entregar para a população. Experimente, queria agradecer pela sua participação ao vivo mais uma vez no programa Jornal do Piauí. Agora voltamos ao estúdio, Joelson.